Você diz que não dá mais Diz que já não tem mais jeito É o fim da caminhada Acabou sua jornada Tudo já está perdido Numa vida sem razão Agora está vivendo Diz que não tem solução Bate forte o coração Mas alguém está te vendo Pare agora de sofrer Jesus vai te ajudar Ele é tua esperança Ele tudo faz passar Já provou o seu amor Na cruz tudo suportou Dando a vida por te amar Quero te dizer amigo E devolve tudo Tudo que o mundo levou Agora com muito prazer Quero convidar a minha filha Tainara Pacos Pra tá cantando comigo assim É com muito prazer Que eu canto pra Jesus Juntamente com meu pai Pare agora de sofrer Jesus vai te ajudar Ele é tua esperança Ele tudo faz passar Já provou por seu amor Na cruz tudo suportou Na cruz tudo suportou Tanto a vida por te amar Quero te amar Quero te dizer amigo Que ele tudo pode É o dono da vida Pois venceu a morte Desceu no inferno E a chave tomou Desde hoje para triste Tua porta aberta está Pura tuas feridas Te faz caminhar Te devolve tudo Que o mundo levou Quero te dizer amigo Que ele tudo pode É o dono da vida Pois venceu a morte Desceu no inferno E a chave tomou Ponte hoje para triste Tua porta aberta está Pura tuas feridas Te faz caminhar Te devolve tudo Que o mundo levou